Falando sobre saúde, a cidade vem aí também investindo para que novas unidades sejam construídas devido ao aumento da demanda e até mesmo o aumento de algumas regiões com a chegada de novos bairros, a necessidade de ampliar o atendimento. E novas unidades já estão sendo preparadas e devem ser construídas aqui na cidade. Vamos ver. Duas empresas se capacitaram a pleitear a construção das unidades lá do São Domingos Paineiras e do Ana Doroteia Paraty. Duas empresas então que apresentaram os documentos se habilitaram e seguem na concorrência pública. Sobre a unidade do Sítio Petrópolis, que já foi licitada, nos próximos dias a empresa vencedora desta licitação começa a montagem do canteiro de obras e vamos autorizar o início da construção. São investimentos de cerca de 10 milhões de reais apenas nas obras.